A área relacionada à liberdade também está ligada a um outro conceito também contido aí dentro. O Teatro Municipal, além de ter sido baseado no teatro francês, ele também foi inaugurado no Dia Nacional da França, 14 de julho. Que é o dia, a data da Revolução Francesa, que é exatamente da queda da Baixinha, que é o início aí da Revolução Francesa. Então a Revolução Francesa lá traz aqueles ideais de liberdade e igualdade que o que o Estado está dentro de uma história, uma ideia, não é? Então a gente vê aí nossas imóveis, pelo ano de inauguração do teatro, que são postos ornamentativos, mas não tiveram aqui uma inauguração na realidade, hoje em dia é uma inauguração velha, mas foi preservada ainda para a ornamentação. Bom, vamos lá na ultralateral do teatro, que vocês vão ver.